Ei você, está procurando um canal legal para assistir no YouTube? Então inscreva-se no canal Os Mussarela, eu tenho certeza que você vai adorar! Bom dia galera do YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala é a Pri, aqui é o Lucas e aqui é a Lícola. Tudo bem? A gente está aqui procurando um cabeleireiro. Lícola vai cortar o cabelo. Lícola vai cortar o cabelo, mas a gente está aqui em Itália, pessoal, hoje está o maior solzão aqui. Galerinha, a gente estava lá comendo um restaurante, aí esse daqui, foi lá e tomou toda a nossa coca e tomou todo o nosso Guaraná. Vai acompanhando aí pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha, vai nos comentários. Isso me lembra Campo Grande. Galerinha, isso me lembra muito Campo Grande, porque eu já morei lá. E o seu? O meu é de uva também. Ah tá, pode filmar, lança no zap, pode lançar aqui, ó. Por causa que a gente tem um canal no YouTube. Glória a Deus! Olha gente, a Jundiá no litoral, a beira-mar, qualidade melhor não há. Sempre Jundiá. Positivo? Obrigado pela atenção de vocês, viu? Eu amo esse sorvete da Jundiá. E aí, Nicolas, tá bom o seu sorvete? É de o que, Nicolas? Uva. Uva. E o seu, Luquinha? Chocolate com branco. Chocolate com branco? Tá mais que o de uva. Tá bom. É suco de uva. Aqui, pessoal, ó. Estamos aqui na praia, chupando um picolézinho, tá calor. Um picolé de uva. Aqui é a boca da barra. Olha o cara nadando, olha. Olha o cara rindo. Aqui é para as pessoas que querem andar desse negócio aí, que eu não sei o nome. Deixa eu ver. Você sabe, Fih? Ah, é um negócio que o jet ski carrega. É, é um negócio que o jet ski carrega, pessoal. Para andar aqui no rio, aqui. E ali na frente, ali, já é o mar. Olha lá. Contra do rio, o mar. E essa ilha maravilhosa aqui, ó. Olha aqui. Que espetáculo, gente. Galera, se vocês forem pescar aí na ponte, Tem jet ski lá também, ok? É. Hoje a gente não vai mostrar o fã onde a gente pesca, não. Só o turdinho. Né, Nicolas? Uhum. Que sorvete da hora, né, gente? Olha que da hora, ó. Vou acabar aqui. Imagina se você tá na ponte aí, aí recuou, o mar todo. Ah, mas isso não vai acontecer, né, meu filho? Não vai acontecer nada. Olha que bonito, pessoal. Curte aí. Não, não. Comenta aí. Deixa o seu like. Se inscreve. Não precisa de tudo, hein. Mas o pessoal já é amigo, o pessoal já sabe. Olha só que palmeira bonita, ó. Como é que? O pessoal já... Quem é antigo do feno já sabe, né, mãe? Já sabe, né, filho? Quem é antigo, quem tá chegando agora, se inscreve. Quem caiu? Tente o seu joinha. Quem caiu de paraquedas do nosso vídeo já vai se inscrever. Quem caiu de paraquedas do nosso vídeo já vai se inscrevendo aí, galera. É a principal coisa, vocês têm que compartilhar. Vai curtindo aí. Quando vocês compartilham, o outro amigo seu vai compartilhando e o outro vai compartilhando. A gente vai melhorando a cada dia. Graças a vocês. Graças a vocês, né? Sempre tem que procurar melhorar, né, pessoal? Estou curtindo muito essas palmeiras, olha. Olha aqui, ó. Olha que coisa mais bonita, ó. Deixa eu ver como é que está. É, está gostoso, né? Vem, amigos, vem. Vem, mãe, marocou muito. Olha aí, pessoal, olha. Aqui é onde é o encontro do rio com o mar. Água doce com água salgada. Galera, fala, filho. Teve um menino aí que sumiu, que estava nadando aí, né, mãe? É, aqui é muito perigoso, pessoal. Aham. Caso que o rio encontra com o mar e você olha assim de cima, parece que não tem correnteza, mas lá embaixo está uma correnteza muito forte. Galerinha, ó, você está vendo uma pessoa, aí do nada ela some? É verdade. O nada some, né? Olha que lindo, pessoal. Galerinha, tinha o urubu comendo um peixe do tamanho, a cabeça, do tamanho assim, ó. É enorme o peixe, né? Já espantaram o urubu, né, mãe? Espantaram o urubu. Como diz o Nicolas, o urubu. E levaram a comida dele. Levaram a comida dele. Jogaram dentro do mar de novo, né? Olha, pessoal, olha. Galerinha, não tem porquê o sentido, né, de espantar o bichinho e jogar a comida dele dentro do mar. Aqui, pessoal, na boca da barra. Os barcos. Né, Nicolás? Olha, daqui, ó. Hã? Aqui, ó. Nicolás, vem pra cá. Ai, está muito gelado. Se você ficar com teimosia, não dá, meu filho. Não, eu adosci. Estamos aqui. As crianças vêm aqui brincar no rio. Nicolás? Ela é planta d'água. Hã? É, mas não é pra ir lá pra longe, né? Esqueceu que nós não sabemos nadar? Acabou! Acabou! Hã? Acabou! O único que sabe da família é o nosso pai. Acabou! Um canal legal pra assistir no YouTube? Então inscreva-se no canal Os Mussarela. Eu tenho certeza que você vai adorar. Um canal legal pra assistir no YouTube. 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 Obrigado.